E aí galera que assiste aqui o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, a mais uma Dica de Prata. E hoje essa dica, ó, tá ó, quentinha, saindo do forno, pra você que é cliente Banco do Brasil. Presta muita atenção. Antes de tudo, se inscreve no canal aí se você não é inscrito e deixa já o seu joinha, o seu like, já deixa aí no vídeo pra garantir. Porque a Dica de Prata é muito boa hoje mesmo. Se liga então. A minha Dica de Prata é a seguinte, é porque eu sou cliente do Banco do Brasil. Então eu quero compartilhar uma informação que eu recebi pra você também ficar sabendo de mais um benefício exclusivo pra quem é cliente Banco do Brasil. É o seguinte, agora a gente já pode pagar contas e serviços com os pontos do programa de relacionamento Ponto Pra Você. Como é que funciona esse programa de relacionamento? É que quem é cliente do Banco do Brasil, toda vez que faz um pagamento do cartão de crédito, ou que também faz uma compra de um serviço no banco, ou paga a tarifa de serviço, o pacote de serviços, tudo isso gera pontos no programa Ponto Pra Você. E aí você vai acumulando esses pontos e aí você escolhe como é que você vai usar da melhor maneira esses pontos que você acumulou. Você pode trocar por milhas aéreas, você pode trocar por produtos, pode transferir pra familiares, tem várias opções. E agora o Banco do Brasil lançou mais uma vantagem pra você usar os seus pontos. Dá pra pagar conta de luz, água, telefone, várias contas que você já paga aí como débito automático, por exemplo, na sua conta. Agora você pode pagar essas contas com os seus pontos de relacionamento. Facilita um pouco e dá uma boa economizada, né? Mas, ó, na minha opinião, o preço ainda é um pouquinho alto. A conversão de pontos pra contas ainda é um pouquinho alta. A média é que você paga uma conta de aproximadamente 100 reais com 5 mil pontos do programa Ponto Pra Você. Então o que eu acho é que a conversão é um pouquinho alta. Mas se você tem pontos sobrando, ou se os seus pontos vão expirar, não vai viajar, não quer trocar por nenhum produto, por que você não paga então as suas contas com esses pontos? De repente, vale a pena pra você. Usa bem a sua consciência pra trabalhar da melhor forma a utilização desses pontos. Eu acho que é uma vantagem muito boa pra quem já tem alguns pontos sobrando, pontos a mais aí, tá cheio de pontos no programa de relacionamento, ou também pra quem tem pontos que vão vencer. Você acaba perdendo os pontos aí e nem sabe disso. Entra na sua conta do Banco do Brasil, vai lá em Ponto Pra Você. Você pode entrar pelo aplicativo, direto pelo celular e também pelo computador. Mas eu sempre prefiro usar o meu celular pra acessar a minha conta. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que funciona essa troca de pontos pra pagar contas. Se liga! Primeiro você precisa acessar a sua conta, né? Pera aí rapidinho. Pronto, já entrei aqui na minha conta. Aí eu só vou descendo aqui a barriga de rolagem até chegar no menu Ponto Pra Você. É esse bem aqui, ó. Ponto Pra Você. Aí clica nele. E aí depois que você clica em Ponto Pra Você, aparece um outro menu que traz as informações. Saldo de pontos, transferência de pontos. E aí vem o detalhe. Aparece a abinha Pagamento com pontos. É só clicar aqui. E aí é que vem o detalhe. Quando você clica em Pagamento com pontos, aparecem algumas contas que você fez aí durante um mês, que você já pagou. Elas aparecem com os valores delas. Do lado aparece a quantidade de pontos que são necessários pra pagar essa conta. Você já pagou essa conta. Ela já debitou da sua conta. O que acontece agora é o seguinte. Você pode usar os seus pontos pra pagar essa conta e você é ressarcido. Ou seja, o valor da conta que você já pagou, você usa seus pontos e aí esse valor volta pra sua conta pra você usar como quiser. Olha aqui um exemplo. Eu paguei essa conta de luz no dia 7 de março e custou R$191,34. Meio alta essa minha conta de luz, né? Mas o legal é que do lado aparece quantos pontos eu posso usar pra pagar essa conta e eu receber esse valor de volta. Ou seja, essa conta no valor de R$191,34, eu posso pagar com 9.567 pontos do programa Ponto Pra Você. E aí o que acontece é isso. Eu clico aqui, escolho usar esses pontos pra pagar essa conta e esse valor do que eu já paguei, eu sou ressarcido. Entra de novo na minha conta. Então vale muito a pena pra você que tem pontos sobrando. Eu ainda acho a conversão muito alta pra usar assim a toda hora. Vale mesmo a pena se você tem pontos sobrando ou se tem pontos que vão expirar. Fica ligado e de repente faz isso. Paga as suas contas com pontos. É bem simples e essa é uma vantagem exclusiva do Banco do Brasil pra você que é cliente assim como eu. Por isso que eu tô falando aqui, tô compartilhando, porque soube dessa informação hoje e achei bem legal de compartilhar aqui com vocês. E aí entrou no aplicativo, pagou as contas com pontos, aí o quê? Ponto pra você. E aí, curtiu a dica de prata de hoje? Eu já tô aqui dando uma analisada pra conferir o que é melhor pra eu fazer com os meus pontos. Se você tiver pontos sobrando então ou tiver os pontos vencendo, de repente vale a pena pagar uma conta com esses pontos. Não vale não? Eu se fosse você economizava nisso daí e tá tudo aqui ó, direto pelo celular, rapidinho. E o legal é que dá pra pagar com os pontos as suas contas de água, luz, telefone, gás e também a tarifa do pacote de serviços da sua conta do Banco do Brasil. Aproveita então, se você gostou dessa dica de prata, já deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal e amanhã tem muito mais aqui no canal Cristiano Prata. Te espero amanhã então com mais uma experiência ou de repente mais uma dica de prata como essa de hoje.